Fala rapaziada, o desafio de hoje é com os fenômenos da internet banheiristas. Os moleques são monstruosos, mas hoje tem um desafio, quero que vocês puxem aí no meu Instagram, uma bola que o goleiro lança, tem que dominar e com menos toques, guardar dentro do saco. Mas nós vamos ter algumas ajudas. O Igor que vai ser o goleiro que vai lançar a bola. Vem cá Igor. E quem vai ajudar a gente segurando no saco? Jucanalha. Vem meu irmãozinho. Não, olha. Eu tô aqui pra inspecionar, se vacilar eu tô aqui ó. Então o goleiro, lembrando, fala. Eu emprestei meu goleiro. Obrigado, hein. Obrigado, obrigado, VZK. Não vai ser direito a nada. Obrigado, VZK. Então nós vamos estar numa zona do campo, onde o goleiro vai lançar, vai ter que dominar e guardar a bola dentro do saco. Então vão ser três bolas pra mim, com o Caio, três bolas pro Caio, e depois três bolas comigo e três bolas pro Vitor. Tá bom, tá bom. Cada bola guardada são cem pontos, no final a gente vai somar o meu com ele, e o meu com ele, e vamos ver quem vai vencer. Como o canal é meu, eu vou fazer tudo pra eu ganhar. Vambora pro desafio? Começou, hein. Bora. Ai, ai. E agora? E agora? E agora? Aê, moleque! Não mexeu, mas você me complica, meu. Vem pra mim, meu. Começou bem. Gostou? Deu 16 toques na bola, mas foi bem. Vem, goleiro. Faz o que quiser, que gosta, vai. É a doce. Duas bolas, cem pontos. Foi bem na primeira, agora deu uma escapadinha. A bola voou um pouquinho, né? E o vento também atrapalhou. Não vou ocupar o vento. Sem pontos, tem mais uma chance. Bom, três bolas, cem pontos. Foi bem, foi bem. Eu tô no compromisso de fazer pelo menos uma. Agora sou eu. Vamos secar? Só vou te dar uma dica antes, Falcão. Fala, me dá um toque. Tenta dominar no peito, aqui, na lateral. Aqui? Tá, vou tentar. Tenta lá, tá? Vai! Eita, eita. Sem pressão, hein? Sem pressão, hein? Sem pressão! Não valeu? O que aconteceu com o Kermake aqui desse seu? Não valeu, cara? É que a câmera tava muito perto. Eu errei, perdão. Vai! Ih, caramba. Isso aqui não tem risco. Calma, não. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Aí. Já empatei. Quento soque na bola, só no frente. Mais uma pra ganhar essa, hein? Vamos deixar mais difícil. Fala. Só cinco toques. Fechado. Mas depois vocês também. Não. Só cinco toques? Tem problema. Ele já jogou. Bora. Não dá o veneno que você vai tomar. Um, dois, três. Cinco toques. Cinco toques. É, moleque. Ele pediu cinco e foi cinco, pô. Faz de brincadeira. E tem que ser a mão. No quatro, ele tava quieto. Eu falei, foda, ele segura. Cinco toques. Não importa como. Agora é o Caio. O Caio tem mais estilo de jogador. O Victor mesmo já falou. O irmão joga mais. Então, vamos ver. Vai, você, cara. Direto. Eu gosto dele, que ela acabou pra sempre dominando. Que isso? Que nóis. Imagina, sério. Não precisa ser cinco não. Pode vir, pô. Mas você foi ousado. Ó, essa vale 50 pontos. Porque a ousadia é do domínio. Bem, vou dominar mais duas vezes assim. Não, mas pode ir mais tempo. Não precisa ser cinco não. Famosa pedagogia. É que eu fui na pira do seu irmão. Mas pode ser quanto só quiser. Vai lá, Caio. Vai lá, Caio. Representa. Boa. Vem. Vem. Boa. 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 Ai, caramba. Ai, 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 ai. Errou. Quer que eu vou pra lá, não? Tá com dificuldade com a bola? O joelho atrapalhou, velho. Eu queria fazer aquilo lá, tio. Agora você já. O corpo que te atrapalhou foi a bola, né, velho? O corpo que te atrapalhou tá com a bola, né, irmão? Peraí, peraí, peraí. Foram duas, né? Foram duas. Nota 200 a 150. Se ele não acertar, teoricamente eu sou o campeão. Não, essa não valeu. Essa daí põe no vídeo, mas vamos cancelar que foi feio pra caramba essa. Vou te dar mais uma chance. Ainda mais ver a 50 daquela do mundo. Ai, 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 ai. Essa vai no 50. Essa vai no 50, essa vai empatar. 50 pra mim, né? Mais uma chance. Quer mais uma? Eu quero. Quer mais uma? Eu quero. Vou dar mais uma chance. Não, beleza. Só tem você pra gravar. Tranquilo. Tá de boa, velho. Vambora. Você já teve chances a mais com seu irmão e eu te dei 50 pontos. Se você errar agora, você vai zerar e vai perder os 50 pontos. Certo? Ou vocês vão pra 250 ou volta pra 100. Demorou, ganância. Se vira. Perdendo, a gente tá perdendo. Essa é a bola. Ai, essa é a bola. Não, não cai. Vai, não. Tenta pegar de novo. Continua. Tenta pegar de novo. Vai. Ele dominou tanto no peito que você não precisa nem de xarope, irmão. Ele ficou... Bom, já que eu já ganhei, mas eu quero ganhar humilhando. Eu vou tentar chegar nos 500 pontos. Pode vir. Capô, mais uma. Vai. Pode querer, né? Beijinho, beijinho. Obrigado. Parece um abraço, tio. Vamos chamar de ruim. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Aí, porra. Vem. Vem, vem, vem. Aê, moleque! Chega, meus parceiros. Fizeram 90 bolas. Fizeram 150 pontos. Ah, mas eu gostei. Foi bom ou não? Foi muito bom participar. Foi uma honra. Foi raro aqui no canal. Fimilhado pelo Falcão. Tamo junto. Mas nós vamos fazer de novo o mesmo desafio, só que na quadra. Nossa, vou bola de futsal? Vou bola de futsal. De peito eu não vou. Se vira. Como eu ganhei e o canal é meu, eu faço a prenda que eu quiser. Então vocês dois vão ali na linha. Tem duas bolas aqui. Faz uma barreirinha ali. Eu vou chutar, vou tentar acertar. Pode ser. Vou tentar acertar um em cada um. Vou tentar, certo? Boa sorte. Boa sorte. Vambora. Valendo! A prenda é muito mal paga. O pessoal aqui que tá ao redor do YouTube falou que eu fiquei com muita dó, que não pode ser assim. Quando eu for comigo eles não vão ter dó. Mas passaram, né? Não acertei nenhuma, mas fica devendo essa. Não, mas foi bom participar. Começo, né? Foi ótimo. Obrigado. Bom demais ter vocês. Tamo junto. Obrigadão, hein? Valeu. É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal. Não esqueçam. E é top. Tamo junto. Até lá do YouTube. É mais.